Um trato de cama, um Python Line chama Uma pintada de gama, relax na cama Contando as gama, você gama porque elas me amam Mas hoje eu tô flex, max nessa porra aí No meu beijo Fala de fudantes, essa é nossa gang O que vocês querem ver? Gang! O beat é do mas doer, que você vai se fuder Que você não tem logo a sua oportunidade Que você vai perder, tipo esse Kennedy Só que você não tá vivendo a própria realidade Só que é o terror contra esse young black Só que é Guarulhos, é nossa localidade Esse é o terror contra o diabo na Tazana O terror que vai conhecer um demônio de verdade O demônio de verdade é o Taz Acho que esse cara copia o magro demais Me desculpa meu parceiro, cê sabe eu vou dizendo free Não é um G, é double D Coloquei mais uma grana no meu avião Só que não teve inferno no seu cambustão Cê tá ligado que cê é cuzão Você não entende o peso do inferno dentro de um camburão Faz favor, faz favor Você sabe porque os caras me chamam de terror Porque eu vi um conto que eu rimei e fui ágil Cê colocou o seu vulgo de Taz porque o nome é Taz Cê quer enganar o que, quer falar pra nós Simplesmente cê sabe que eu tô ecoando a voz Não vem pagar de pá Se você não é ímpar, se achar que vale ouro A gente chega e te garipa E você que é o Ioro, o verso que você não trouxe Só que você perdeu perante toda essa linha Você que é o Ioro e que você virou o Caioiro Que o seu nome era K e queria fugir da maquininha Então, o que adianta esse fim? E tô nessa verdade, só que esse é o RP Antes do madrão, ele logo vem a estourar O Taz já faz barulho perante, barulho de SP Ah, SP o que, cuzão? Se na sua rima não teve nem levanto de mão Cê tá falando de grito, só que eu não identifico O único crime que você vê na televisão Olha o seu filme de terror Igualzinho o Caioiro Que quer se chamar de Iori Descuba mano, você não exala uma grama Já era o terror de Guarulhos antes do seu fliperama Antes do fliperama e que você já se engana Porque eu tava na semana rima na semana inteira Por isso que o terror eles colocam nessa desgrama Porque eu vim cumprir fogo na sua casa de cera Você não entende nada, tudo que eu falo E intercalo o quanto você tá querendo aqui falar Suave né, Taz? Se eu tava lá na maquininha, vim pra fora Porque os monstros conseguem vir pegar Então, corte o fogo perante logo, tô nesse jogo Só que o meu velho na sua cara, você atura Você já cumpre fogo, eu sou tipo um lobo mau E pra esses dois porquinhos trutam Vem apalar essas estruturas O que que adianta, você agora travou no seu free Não conseguiu agora, vem fazer sua razão O que que adianta, paga papo a uma grão Hoje ele não dá aqui, manda seu verso e coração É por isso que você não é crioulo Pode sobrar minha casa, porque ela é de tijolo Cusão, cê tá ligado, eu tomo a punch Não vem com um porquinho, não tem bacon no seu lanche Ah, cê tá ligado, cuzão Se você quer me enterrar, não importa sua terminação O cara que quer falar de lanche ou cuzão Eu sou o porco da casa, então pode vir, lobo mauzão Lobo mauzão, é que cê fica mauzão Porque acha que sua rima se entregou pro ligeiro Porque você se sente o lobo mau Cê podia até ser, só que eu te vi na pele desse cordeiro Entende nada, porque eu faço flow Ele é trucão, ele é treculdade só com métrica Por isso que cê não consegue pular cerca tipo ovelha Porque viu que essa cerca não era elétrica Vem, vem, caralho Mas vem pra batalha, família E aí, família Aê, lembrando que agora é double tree Então, mano, agora pode voltar pra dois Os dois melhores que vocês achou Cês gritam, certo? Aê, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do DICE Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Young Fletcher E muito barulho pra quem gostou das rimas do Caiore Eu acho que ele não tá de atar, é Tá de atar Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Young Fletcher Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Caiore Quem tá vindo nessa porra, levanta a mão pro alto aí, mano Nós tem que atrapalhar quem tá atrapalhando mais, mano Nosso barulho atrapalha muito mais, mano Vamos fazer barulho nessa porra, demais Batalha dos estudantes A mais praba da pista Fogo na batalha Fogo nos racistas Batalha dos estudantes Segue odiando o racista Fogo na batalha Fogo nos racistas Oh, 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 oh Caralha Vou despegar pra você O que é você Sem o fuzuê, cuzão Vou matar esse cara que não tem poder De se espetar, pra terminação Cê tem o braço, a canga em sua mão Cê tá ligado, cê é vacilão Colocaram esse cara na minha frente Só que no final ele acaba no chão Cê acha que eu vou acabar nesse chão? Você não consegue, não tem um conceito Que que é o Thais sem o fuzuê Campeão da matriz do mesmo jeito Que que adianta? E você, que que você faz? Que que você tá na brasa? De carne black Sem o Dudu Moleque que não tem um bug Você só disfarça Ah, disfarça o que? Tá ligado que eu sou ardo, cuzão O meu nome é jovem preto Não tem lugar pra não tá jovem pardo Não me conheça, cuzão Cê tá ligado Agora seu arrombado Cê falou que você ganhou a matriz Com o fuzuê você foi carregado Não fui carregado Eu que carreguei nessa final E você agora que hoje é povinho Na minha frente tá passando mal Que que adianta toda essa batalha Que você nunca liberta as suas dores Então é um jovem padre contra o jovem negro Mas quem liga pra paleta de cores? Ah, que paleta de cores, cuzão Cê tá ligado, cê não se engana Esse cara tá falando Só que no carro assim deu uma bagana Você falou que você ganhou a matriz Só que no final você que se engana Você nunca colou na linha Se tivesse no ranking a toda semana Irmão, mas pra que que você quer Tá dentro desse todo pódio? O que que adianta na sua linear? O que que adianta o seu ódio? Isso que eu tô te falando Meu truta, então pode pá Você quer logo colocar você no ranking Que já tá no ranking Precisa se colocar Ah, eu me coloquei Rimei pra caralho E tive disposto Encantem-se, pôs lá e colô Perda primeira e só deu desgosto Cuzão, tá ligado Cê tá ligado que cê é cuzão Esse é o Thais, faz o boneuel Vou te amassar dentro do caldeirão Eu sei, esse é o cadeirão Todo mundo dessa terra já sabe Só que você tá mostrando Seu fogo é forçado E a sua rima cê não cabe Então você vai ter que ver Como é que já faz? Sabe, na rima é um momento O meu rap igual coração de mãe Sempre cabe uma punch lá dentro É isso Cês ouviram a zima aí, mano É um bagulho muito importante Como foi no Valtry, mano É só esse round agora, entendeu? Então vota o consente pra caralho Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das zimas Do Young Black Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das zimas Do Thais É isso Thais, próxima fase E aí 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 O que é isso?